Olá, sempre bem! Hoje, dia dos namorados, eu trouxe uma receita para vocês prepararem a dois. Um risoto de camarão com alho porol. O camarão é fonte de proteínas e de ômega 3, sendo uma excelente opção para quem deseja manter a forma. Para começar, vamos adicionar uma colher de sopa de manteiga em uma panela com fogo baixo. Depois de refogar bem o arroz, vamos adicionar o vinho. Enquanto o risoto fica pronto, vamos preparar o camarão. Depois de pronto, reserve o camarão e volte a mexer o risoto. E por último, vamos acrescentar os camarões. Transcrição e Legendas Pedro Negri